Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Romulo Godinho. Eu sou Neida Godinho. E esse é mais um Amanaki Caipira. Hoje com uma pergunta e lógico, também com a resposta, né? Galinha caipira comum consegue chocar ovo de garnizé? No caso, garnizé nagasaki. Se quer saber a resposta, assiste o vídeo inteirinho e não sai daí não. Esse é o Amanaki Caipira. Um jeito simples da vida na roça. Vamos que vamos, porque serviço é mato. Amém. Amém. Então tá aí, pessoal, os ovinhos de garnizé. As galinhas de garnizé não entram no choco, nem por reza brava. Aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar pôr numa galinha comum. Vamos lá, para nós ver o que vira. Então você tá marcando aí? Pra quê? Pra saber o dia que vai tirar. É, né? É. Marcar um, dois, três. Bom, de qualquer forma, a gente ia perder esses ovos mesmo, porque as galinhas não entram no choco de jeito nenhum. Então, vamos testar. Se a galinha não quebrar eles lá, porque a casca é fininha, aí a gente vai ter uns filhotinhos aí de nagasaki. Né? É. Quem não arrisca, não petisca. Então, é complicado. Elas são difíceis mesmo de entrar no choco. Um vizinho ali que tem, ele falou pra gente que é muito difícil. E quando elas entram no choco que começa a chocar, elas abandonam o ninho. Se não tiver uma galinha choca de jeito pra tacudir nos ovos, perde tudo. E como a gente não tem chocadeira, a gente vai arriscar. Vamos ver o que vai dar. Né? Uhum. Tá certo. Então, vamos lá. É. Marcou tudo? São mais dois. Vamos ver. Pelo menos desses onze aqui, se tirar uns quatro, a gente tá no lucro. Eu vou já arriscar os ovos. Então, vamos lá. Aquela ali que podia até entrar no choco, ó. Aí, ó. Tem essa garnisezinha aqui, só que ela... Tem a outra ali também, olha lá. Olha lá, essa aqui. Cadê a outra? A branquinha lá no chão. Tem aquela branquinha. Tem três ali, que é do vizinho, prestou pra nós. Essa aqui é a nossa, a gente ganhou. É. Aí, só que essa aqui não era gazaque, não, ó. Mas podia entrar. Bota igual não sei o quê, mas não entra no choco, não. Aí, pra gente... Olha a outra, Tati. A gente não entra. A Tati tá reformando o estábulo aí, ó. E as angolinhas tão aí, ó. Quase na hora pra soltar elas, ó. Olha que a galinha ali tá choca. Tá. Por que que não põe nela? Aí, ó. Aí as angolinhas. Então, tudo aí, ó. Sadia. As sete. Então, aí, ó. Logo, logo a gente tá soltando elas. Já tá aí. Aí tem que fazer só uma gambiarra ali, ó. De colocar uma coisa em cima ali do guininho. Porque de tarde bate muito sol ali. Aham. Eu faço um telhado. Não, hoje tá nublado, hoje não. Tá fazendo telhadinho. É. Aí, ó. Ela é boncinha, ó, essa galinha. Tem um ovo aqui, de indenso. Mas esse aqui a gente põe no outro ninho. Vamos ver que bicho que vai dar. Vai dar galinha, hein, ganizezinho. É. E um melano, um belisco nos ovos aí, ó. Olha lá. Porque um dia desses aí a gente vai colocar numa galinha aí. Antes mesmo de colocar os ovos debaixo da galinha. Galinha comeu o ovo. Deu um beliscão no ovo que quebrou o ovinho. Então, é uma experiência, meus amigos. A gente não tem outra saída. As galinhas ganizeia não entram no choco. O tempo tá passando. A gente não pode deixar passar muito tempo, senão perde a validade dos ovos. E torcer pra que a galinha não quebre os ovos com o peso dela, né, ó. Não, é, tem pouquinho. Acho que não vai quebrar, não. Olha lá, ela tá rodando os ovinhos dela. Aí, minha filha. Se você chocar esses ovinhos aí, você vai subir no ranking das galinhas. Me ora, do terreiro. É isso mesmo. Né, não? É. Galinha, pra chocar ovo melindroso, tem que ser mansa. Não pode ser estúpida, não. Porque, se não, a vaca vai pro brejo. Então, daqui quantos dias? 21 dias. Hoje é 28. Garnezeia é 21 também? É. Tá certo. Olha ali, ó. O garotão tá ali, ó. Ensegado. É isso aí. Vamos esperar agora pra ver. É. Esse aqui não perde uma. Né, Foguinho? É. É. A galinha que tirou os pintinhos lá, o localito, é a que criou a tamborinha branca. Ela é muito mansinha, os pintinhos. É? E o que você vai fazer agora? Eu vou olhar os pintinhos lá, os megazacos. Estão tirando. Ah, que lindeza, gente. Olha a cor dele. É pretinho e branco. Vamos ver. Ih, será que vai tirar só um? Não. Ah. E essa gema aí, o que que é? Ué, é aquele um que eu te falei. Ah, tá. Que ele estourou. Vai mexendo assim, não tem problema, não? Tem, não. Então, o um já nasceu. É. Pintinho. Galizé, né, gazaque? Aí, pessoal. Ó, a galinha caipira comum resolvendo o problema. Então, vamos ver. Até amanhã que é pra escravar o seu resto, né? Aham. Que lindeza, gente. É bonitinho demais. Aí, ele foi lá pro fundo. Cadê ele? Tá lá no fundo. Então, já nasceu um. Deixa aí quietinho. E aí, galinha, ó. Só de você ter tirado os pintinhos, você já subiu aqui. No rancos. No rancos do terreiro. Você tá bonita. Na vida. Você tá bonita com nós. Deixa eu ver a cara dela. Errei. Vamos lá. Amanhã cedo. A gente volta aí pra ver se correu tudo bem. Ah, mas um já tá ali, a gente tá no mucco já. Você não aguentou não, né, Oney? Não. Errei. Não aguentei. Eu falei pra você... Hã? Do viveiro? E aí? Hã? Tá. Hã? Aí está, ó. Olha lá o pintinho de fora. É porque já quer sair, ué. Você viu como que é esperbo? Agora você toma cuidado, meu filho. Porque se ele pular no chão, ele não pega, não. Mas e ele coisa aqui nessa vozinha? Ah, é perigoso dele soltar daí. Ele tá muito esperto. Cuidado. Se ele cair, você não pega aí. Ô, meu Deus do céu. Aqui, gente. Olha aqui que bonitinho. Muito esperto ele. Tá aí, ó. O nagazaquinho. E esse aqui, infelizmente, foi o... Ele vai salvar, você não pega ele. O único que nasceu. Eu vou pôr no chão, porque senão ele não cai. Tá aí, ó. O nagazaquinho. É mais espertinho demais. Olha só. Ele é mais bonitinho, hein? É. Faz o seguinte, eu levo ele na mão, porque eu tô vendo que ele vai cair no chão e ele vai escapar. Você não vai pegar ele? Foi. E você leva a galinha na mão. É, ó. Esse aqui, ó. Então, a pergunta é a seguinte. Galinha caipira, consegue chocar ovo de garnizé? Consegue. Tá aí, ó. Ela não quebrou os ovos. Chocou só um pintinho. Isso porque a gente demorou muito pra colocar. E a... Esperando as garnizé... Né, Oneida? Esperando... É, ó. Esperando a garnizé entrar no choco. Elas não entraram, os ovos ficaram velhos. Mas a galinha, ó. Você subiu no ranking aqui nos pontos, viu? Agora eu não vou pôr na cestinha, não. Vou levar na mão. Tá aí, ó. Cuidado, hein? Nossa, tadinho. Tá cheio de piolinha lá. Tá? Como é que vai fazer pra cuidar? Vambora, cata a galinha lá. Depois a gente vê o que a gente faz. Essa aqui é a cheia que eu te falei. Vem cá, tá no espéu. Deve colocar a gata aqui. Tá aí, ó. Infelizmente... Nasceu só um garnizézinho. Mas aí tá bom. A gente já obteve a resposta que a gente queria. Que a galinha caipira consegue chocar. Ela não quebrou os ovos. E... Infelizmente só nasceu um porque os ovos estavam... Já estavam meio velhos, já. Tá aí, ó. Vamos levar lá agora. Aqui é o nosso berçário. Ó, teu fim nasceu, suzezinho. É, nasceu. Nasceu só um. Aí, ó. Pintalhada, tudo aí. Põe a galinha primeiro? Põe ela primeiro. Pintalhada, tudo aí. É, mas bonitinho. É, cocôzão. Olha lá, ó. Ela sempre faz o cocôzão. Deixa eu passar aqui lá, buscar a... A ração. Será que ele bebe água ali? Bebe outra. Tomara que dê certo e ele não... Vamos comprar um vitagold pra pôr na água pra ele. Uma vitamina. Pra ajudar. Vai lá, menininho. Ô, menininha. Sei lá. É uma pena. Os outros ovos a gente demorou muito pra estar colocando. 코� willingness. Música 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 Então, pessoal, como vocês puderam observar aí, dá certo, Ney? Deu certo com a gente. Mas com algumas observações. Fala para a gente, Ney. Então, nós tivemos o cuidado de escolher uma galinha muito mansa para a gente colocar para chocar, porque os ovinhos têm a casca muito fina e eles são muito sensíveis. E assim, não podia ser uma galinha muito agitada, muito brava, porque na hora dela entrar no ninho, ela ia entrar de qualquer jeito, muito espaventada, e as próprias unhas iam quebrar os ovinhos. Inclusive, a gente já tentou com duas outras galinhas e deu certo não. E deu errado elas. Dá certo, Ney, mas não é com qualquer galinha, não. Não. A gente acertou a mão nessa galinha, vocês viram no vídeo aí. Só que, infelizmente, Ney, não vingou todos os ovos. Tirou só um. Um pintinho, porque a gente demorou para colocar esperando uma galinha na gazaque, não está no choco, só que ela não entrou. Passou mais de 25 dias a gente aguardando, aí os ovos envelheceram e, com isso, a gente perdeu o embrião dos ovos. A gente colocou arriscando já sabendo, porque já aconteceu isso com uma galinha caipira, com ovos caipira normal. Os ovos envelheceram, mas aí, pelo menos, ninguém perdeu o trabalho da galinha. Saiu um pintinho para contar a história. Então, está aí a resposta. Galinha caipira comum, consegue? Sim, choca. Era para ter saído muito mais ovos se a gente tivesse conseguido colocar a tempo. Mas, sim, vocês viram aí no vídeo que os ovos frigoraram, eles não quebraram. Importante também, Ney, quando for colocar, coloca só ovo de garnizé. Não coloca garnizé com ovo de galinha caipira comum misturado, não, que, de repente, não dá certo, né? É, os ovos grandes, fiquei esbarrando, cutucando muito neles ali. Na hora da galinha fazer aquele remelejo nos ovos, aquela roda, é perigoso os ovos quebraram junto com os grandes da galinha. Então, está aí, pessoal. Esse foi o Amanaki Caipira. Se você é novo, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever. E você que já está conosco, muito obrigado. Está certo? Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. E aí